Ais de boquete que te acompanha, boinha feite Espírito Santo, é que te ilumina o amor Olha de mim, olha de mal sagrado Cada passada, que botada, sendo Ais de boquete que te acompanha, boinha feite Espírito Santo, é que te ilumina o amor Olha de riba, olha de mar sagrado Na boa viaja, outra seguir, vou estar Menino na mar, não tá deseja falha cidade Deus de guiar, que te acompanha o caminho A mim então, seja, que é só a boa benção Na boa viaja, vou estar seguindo, vou estar Menino na mar, tá deseja falha cidade Deus de guiar, que te acompanha o caminho A mim então, seja, é só a boa benção Na boa viaja, vou estar seguindo, vou estar Na boa viaja, vou estar seguindo Mas de boquete que te acompanha, boinha feite Espírito Santo, é que te ilumina o amor Olha de riba, olha de mar sagrado Na boa viaja, vou estar seguindo, vou estar Na boa viaja, vou estar seguindo, vou estar Menino na mar, vou estar seguindo, vou estar Menino na mar, tá deseja falha cidade Deus de guiar, que te acompanha o caminho Deus de guiar, que te acompanha o caminho Que te acompanha o caminho A mim então, seja, é só a boa benção Não vou viajar Que vou te seguir Boas pães Obrigada Boa noite Boa noite Boa noite